Olha pessoal, como tem gente do bem aqui em Joinville, hein? Olha só esta plaquinha aqui, se estiver com fome, coma, não desperdice. Alguém deixou um lanchinho para moradores de rua, que eventualmente passam aqui na rua Doutor João Colim. Tem gente do bem em Joinville, assim como em qualquer outra cidade brasileira. Olha, faça você também a diferença. Se você vê algum lugar que está feio na sua cidade, dê uma arrumadinha. Você vê às vezes uma plantinha que está meio caidinha, tente um final de semana replantá-la. Um canteiro que está meio feio, um local pichado, né gente? E olha, isso aqui é muito lindo, hein? Alguém comprou um lanchinho e deixou esta mensagem. Se estiver com fome, coma, não desperdice. Parabéns! Joinville é uma cidade bastante solidária. Outras cidades pelo Brasil também são. Todo mundo, se fizer um pouquinho, vai ajudar bastante muita gente. Joinville agora começa a ficar calma, pessoal. Esta aqui é a Avenida Doutor João Colim. O movimento diminui bastante após as 19 horas. É que o horário do pico, o horário do rush, como o pessoal fala, nas grandes cidades, é entre 17 e 19 horas. Na parte da manhã, é entre 6 da manhã e 8 da manhã. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. É uma das poucas paradas do transporte coletivo iluminadas. Observe que o telhado está muito bom. Essa parada é uma das mais antigas da cidade. A primeira foi instalada no ano de 1977, ainda no primeiro mandato do saudoso ex-prefeito Luiz Henrique da Silveira, morto no ano 2015. Parece incrível, mas depois que o ex-prefeito morreu, a cidade virou de pernas para o ar. Praticamente desde 2015, a cidade está essa mesmice. E, obviamente, os equipamentos do mobiliário urbano que foram instalados pela cidade não estão durando nem 5 anos. Existem muitos pontos de ônibus que estão com os vidros quebrados, outros tantos cobertos de adesivagens publicitárias. Este é o melhor modelo de parada de transporte coletivo. Ele é mais caro, obviamente, mas o custo-benefício dele é excelente. Esta parada aqui já tem 30 anos de existência e é a primeira parada da Rua Doutora João Corinto. Obrigado. Obrigado.